No dia a dia na argélia tá tega, no dia a dia na argélia tá mec Uma semana é a tropa do bruxo, outra semana é a tropa do rex No sábado o nosso bonde marola, vários AR tem várias pistolas Boca vendendo das melhores drogas, fumaça que sobe e as piranhas joga DJ Sanrio, Dinho, JL, o Gabriel junto com o DJ Ed Provocou todas as piranhas do baile pra se envolver no rei Isso aqui é Isaac Oniveira pra caralho Penta Então tu joga rebola e desce, fazendo o movimento instigando os pedidos Chefe Então tu joga rebola e desce, fazendo o movimento instigando os pedidos Chefe Então tu joga lebih braga e desce, fazendo o movimento instigando os pedidos Although os pedidos dele tem o movimento instigando os pedidos No dia-a-dia na argélia tá meck Uma semana é a tropa do bruxo Outra semana é a tropa do rex No sábado o nosso bonde marola Vários AR tem várias pistolas Boca vendendo das melhores drogas Fumaça que sobe e as piranhas joga DJ Sanrio, Dinho, JL O Gabriel junto com o DJ Ed Convocou todas as piranhas do baile Pra se envolver no puteirão do chefe Então tu joga rebola e desce Então tu joga rebola e desce Fazendo o movimento instigando os pitidos Chefe Então tu joga rebola e desce Fazendo o movimento instigando os pitidos Chefe Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho Pita